Estou indo embora Meu homem só chora E nem me pede em minha cama E nem me pede em sua cama Você foi ocupada Neste amor se ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração E me fez chorar E me deixou no peito sem sair Estou indo embora agora Amalajada lá fora Estou indo embora Estou indo embora Amalajada lá fora Amalajada lá fora Vou te deixar O amor não implora Porque homem não chora E nem me pede em minha cama E nem me pede em minha cama Você foi ocupada Você foi ocupada Neste amor se ia acabar Você foi ocupada Você foi ocupada Em mim pede em minha cama Eu não me pede em sua cama Eu não me pede em minha cama E nem me pede em sua cama Que o homem não chora Estou indo embora agora Eu não sou a casa do choro Que o homem não chora Estou indo embora agora O favor não agora Que o homem não chora Que o homem não chora